Sem querer vim parar nesse mundo de fantasia E até então não imaginaria, iria Mas como humana eu não posso fazer magia Eu não posso ser uma concha, isso que me dizia Mas eu não vou desistir Por três meses eu vou ficar aqui Junto com um rei e uma mulher coruja Uma família nesse novo mundo Porque todos os esquisitos devem ficar juntos Uma nova aventura começou Eu fiz novos amigos e o Willow E mesmo que digam que é impossível Escrevendo nos livros prova o que consigo É mentir talvez Que bem do fundo do coração haja bondade E o que fez acabar com sua amizade Eu sei que você não é mal de verdade Você nunca entenderá Eu fui criada pra ser melhor Talvez você não é mal de verdade se tudo será bem pior Porque no final de tudo você pensa eu sou Eu não posso fazer nada Eu sei que você não é mal de verdade se tudo é mal de verdade Eu sei que você não é mal de verdade se tudo é mal de verdade No final ficou tudo bem E o medo da minha mãe também Eu sei que você não é mal de verdade se tudo é mal de verdade se tudo é mal de verdade E esquece Ai meu Deus por que que eu fiz isso e sei que pra você Então dança comigo nessa noite Porque eu vou lembrar Não fui eu do medo, era de você me rejeitar Esse madrão no pano está em muita sorte Você tá amolecendo comigo Vai sonhando Vamos entender tudo, hoje eu tava Hoje eu quero ser o melhor pra você Hoje eu tô mais feliz do que nunca Mas é que eu quero ser dançado E com você E não importa o desafio, eu vou ficar com você E eu prometo que a minha magia Eu vou te proteger Acordi que eu ensino essa minha pessoa Enquanto eu tô menos por você é minha história Quero você mais perto Eu espero que você possa me perdoar Mas eu sei que a partir de agir eu irei mudar Não foi mentira que comenta mais injustiça É bem, é bem, é bem Esquece, quer, esquece